Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Teca do Coisas da Teca e no passo a passo de hoje nós vamos fazer essa eco bag. Isso mesmo, gente, aqui dentro tem uma eco bag, que é uma peça muito fácil de fazer, eu tenho certeza que você vai gostar, você pode fazer tanto pra vender ou pra presentear e essa eco bag é legal pra gente carregar na bolsa, pra deixar no carro, ó, que ela é super pequenininha e a gente vai utilizar bastante eco bag, né, pra ir no supermercado, na padaria, é bem legal, eu acho que você vai gostar. Vou mostrar pra vocês agora como ela fica quando a gente abre a nossa eco bag. Aqui, ó, eu tiro o lacinho, olha que coisa mais bacana, quando eu abro, olha que legal, a nossa eco bag vai ficar assim, olha que bacana, ela tem um tamanho super bom, olha que peça mais linda, é essa eco bag que a gente vai fazer na aula de hoje. Pra fazer a nossa eco bag, a gente vai precisar de dois pedaços de tecido pra parte de fora, na medida de 40 por 45, 40 por 45, dois tecidos. Aqui eu escolhi esse floral com fundo amarelo lindo. Pra fazer a parte onde a gente vai encaixar a nossa eco bag pra fechar ela, a gente vai cortar dois quadrados, aqui eu escolhi um tecido diferente, porque eu acho que fica bacana, mas quem quiser também pode usar o tecido igual. Na medida de 25 por 25, tá? São dois quadrados. Aqui, ó, eu dobrei eles ao meio e passei o ferro. A gente também vai precisar de duas tiras de tecido, aqui eu tô usando a mesma do tecido de fora, mas poderia também usar um outro tecido. Na medida de 30 por 8 centímetros, e vão ser duas tiras que a gente vai utilizar. E pra fazer, e pra alça, eu cortei aqui dois pedaços de alça de 70 centímetros cada uma. Aqui eu tô usando essa alça de poliéster pronta, mas quem quiser pode fazer a alça também de tecido, isso fica a critério de vocês. Todos os materiais que a gente tá usando nessa aula, você encontra na minha loja. O link tá aqui na descrição do vídeo, visitem, porque vale muito a pena. Olha, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui, em um dos lados da parte de fora, como que a gente faz a parte da alça, mas aí, da mesma maneira que a gente faz nessa parte, a gente também vai fazer na outra. Aqui, ó, como que eu fiz? Vou desdobrar pra mostrar pra vocês. Eu dobrei uma vez, aqui mais ou menos com um centímetro, e dobrei de novo, tá? E passei o ferro, vai ficar assim. Aqui, ó, eu marquei o meio, tá? Não sei se vai dar pra vocês verem, mas eu marquei aqui com giz o meio. Por que que eu fiz isso? A gente vai pegar a alça da nossa eco bag, Aqui do meio pra cá eu marco oito centímetros, e do meio pro outro lado, também marco oito centímetros, tá? Pros dois lados oito centímetros. Aí, eu vou pegar a minha alça, vou colocar aqui, ó, bem onde eu marquei os oito centímetros, tá? Aí, aqui pode usar ou alfinete ou clipe, o que vocês tiverem aí. Vou prender aqui, aqui do outro lado a mesma coisa. Tomem cuidado pra essa alça não ficar torcida, ela tem que tá bem certinha. E é assim mesmo, ó, por enquanto a gente tá posicionando a alça aqui pra dentro da bolsa, mas vocês vão entender por quê. Ó, posicionei aqui, também vou alfinetar. Vai ficar assim. Agora, aqui na máquina, eu vou passar uma costurinha aqui na pontinha, tá? Mas, é, no tecido todo. Começo aqui, passo aqui na alça e termino aqui do outro lado. Bem simples. Olha, gente, então, eu já costurei a alça aqui, só que ela tá do lado do avesso, tá vendo? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos pegar essa alça aqui, ó, a gente vai dobrar ela aqui pra cima. Quem quiser pode alfinetar. A gente vai dobrar os dois lados, assim, ó, aqui pra cima. Tá vendo? Aí, agora, a gente vai fazer o quê? Tem duas opções, tá? Quem quiser pode passar uma costura aqui na extremidade toda, aqui, e outra aqui embaixo, pra gente prender essa alça dessa maneira que a gente quer. Ou, então, se você preferir, você faz um quadradinho aqui de costura só na alça, tá? Eu prefiro passar na extremidade toda, porque ela vai ficar, é, bem presinha. Olha, gente, então, depois de costurar as duas alças, ó, dos dois lados, fica assim na parte de fora. E assim na parte de dentro, tá? Essa parte, por enquanto, a gente vai reservar. Agora, a gente vai pegar o quadrado que a gente cortou de 25 por 25, a gente já tinha dobrado ele ao meio. Aqui eu dobrei ao meio e passei o ferro. Aqui onde eu vinquei, eu vou cortar eles ao meio, tá? Que aí a gente vai ter dois triângulos. Então, os dois eu vou cortar ao meio aqui com a tesoura. Olha, gente, então, depois de cortar o quadrado, a gente vai ter assim, ó, é, quatro triângulos, na verdade, né? Mas aí, o que a gente fizer nessa parte, a gente também faz na outra. A tirinha de tecido aqui, ó, nas duas partes, nas duas laterais, eu fiz uma barrinha. Dobrei ela ao meio assim, depois dobrei ao meio novamente e dei um piquezinho pra marcar o meio aqui. E aqui no triângulo também, ó, eu dobrei aqui ao meio e dei um pique pra marcar o meio aqui dele. Por quê? Eu vou posicionar aqui, ó, a parte que tá dobrada, meio com meio. Vou posicionar aqui, vou alfinetar, aí vocês alfinetem direitinho. Vou pegar outra parte do triângulo, vou colocar aqui bem certinho e vou passar uma costura, tá? A gente vai fazer isso com as duas partes, com esse triângulo e com o outro que está aqui. A gente vai fazer a mesma coisa com os dois. Olha, gente, costurei, vai ficar assim, aí a gente desvira, o meu aqui eu já tinha desvirado, ó, e passa o ferro, tá? Vai fazer isso nos dois. Aqui na pontinha, ó, fica uma sobrinha de tecido, que aí a gente corta, tá? Nos quatro, nos dois triângulos, a gente corta essa... Essa sobrinha de tecido que ficam aqui, ó, pode cortar. Que aí fica com o acabamento perfeito. Agora, a gente vai pegar a nossa eco bag, que tá aqui com a alça, ó. Como ela é grande, às vezes vai aparecer só uma parte aqui no vídeo. Mas a alça tá aqui e a eco bag está aqui. A gente vai pegar o triângulo e a gente posiciona aqui no canto, tá? Dessa forma, ó. Tá posicionado aqui, essa parte que a gente costurou a tira pra cima. Aí a gente vai costurar aqui, ó, desse lado e desse outro lado. Aqui em cima vai ficar aberto em uma das partes de fora. Aí a gente vai pegar a outra parte de fora, a outra parte de fora da eco bag, que está aqui, tá? A parte de baixo a gente costurou aqui, ó, do lado direito, tá? De frente pra mim, do lado direito. Agora, do outro lado, de frente pra mim, a gente vai costurar o triângulo aqui do lado esquerdo, tá? Vai costurar do lado esquerdo também, costura esse lado e o outro lado, tá? Aqui e aqui. Aqui em cima continua aberto. Olha, gente, já estou com os triângulos aqui costurados, ó, eles vão formar um bolsinho, tá vendo? Aqui desse lado e aqui do outro lado. Agora a gente vai pegar, ó, e vai virar aqui, ó, avesso pra parte de cima. Vou posicionar aqui, ó, avesso com avesso, tá? A gente vai posicionar aqui bem certinho. Ó, detalhe, tá? Os bolsinhos, ó, os triângulos, eles vão ficar sempre pro mesmo lado, pra dar certinho a nossa eco bag. A gente vai posicionar aqui bem bonitinho e nós vamos costurar desse lado, aqui embaixo e do outro lado. Essa parte da alça vai continuar aberta, a gente vai costurar as três laterais e assim mesmo, avesso com avesso. Depois eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer esse acabamento de uma maneira um pouquinho diferente. Olha, gente, as laterais estão costuradas, tá vendo? Tá tudo costurado. Agora a gente vai virar pro avesso a nossa eco bag. Ó, a gente vai virar aqui pro avesso. Coloca as pontinhas aqui tudo pra fora. Agora eu vou pegar o meu rachi aqui, aí eu empurro aqui, ó, bem certinho. Tem que empurrar pra ficar bem certinho aqui, ó, pra ficar bem legal o acabamento, tá? Quem quiser também pode dar uma passadinha de ferro, ó. Assim, tá? Acerta direitinho o bolso aqui, pode passar o ferro. Ó, agora tá do avesso. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai passar outra costura. Aqui na lateral, aqui embaixo e aqui na outra lateral. Só que essa costura, a gente passa ela um pouco maior do que um pezinho de máquina, tá? Porque fazendo essa costura, a gente vai ter um acabamento perfeito. Tanto aqui na parte de dentro, né, que ela tá pra fora. Tanto do avesso, quanto do lado direito, tá? Então aí vocês passem o ferro bem certinho. E passa uma costura reta aqui, ó, nas duas laterais e na parte de baixo. Essa costura vai ter mais ou menos um centímetro. Por que que a gente passa essa costura maior? Pra ela esconder a costura que a gente fez do outro lado. Olha, gente, então passei a costura aqui na volta toda. Agora a gente vai desvirar. Olha que bacana que vai ficar o acabamento, ó. Ó, o triângulo, o bolsinho, vai tá aqui os dois pro mesmo lado. É, a gente coloca um pro lado de lá e o outro fica pro lado de cá. Assim. Coloca as pontinhas aqui todas pra fora. Tá? E vai ficar assim, ó. Olha que legal. Fica o acabamento perfeito aqui nessa parte. E aqui na parte de dentro também. É uma maneira diferente de fazer acabamento. E quando a gente faz em ecobag, fica super bacana. Olha, gente, agora a gente tem que passar... Pode ser fita de cetim ou pode ser cordão. Que é por onde a gente vai fazer o fechamento de quando a nossa ecobag estiver fechadinha. Aqui a gente vai precisar de dois pedaços, de pelo menos 60, 65 centímetros cada um, tá? Ou de fita ou de cordão que vocês forem utilizar. Aí a gente faz assim, ó. Eu tô usando aqui o grampo, mas vocês podem usar outra ferramenta que vocês tenham aí. Pode usar o passa-fita também, tá? Ó, aí a gente faz assim, ó. Vou começar aqui por esse lado. Vou sair do outro. Vou dar a volta, na verdade, né? Ó. Ó. Vou sair aqui. Opa. Cadê? Tá quase. Aí saiu. Vou sair aqui. Vou virar a ecobag aqui pro outro lado. E vou passar aqui do outro lado. Ó. Eu vou chegar lá onde eu comecei. Ó. Cheguei aqui, tá vendo? Aí, chegando aqui, a gente pega e faz um... Dá um nozinho aqui, bem na pontinha, tá? Nozinho pequenininho mesmo. Ó. Faço esse nozinho aqui. Ó. Tá vendo? Faço um nozinho na pontinha. Aí, agora eu vou pegar a outra fita. E vou fazer a mesma coisa. Só que pelo lado ao contrário. Deixa eu enfiar aqui. Ó. Aqui, eu comecei aqui, desse lado. Agora, eu vou começar aqui do outro lado. Tá? Ó. Vou começar aqui. E vou fazer a mesma coisa. Vou dar... Fazer a volta. Ó. Saio aqui. Vou virar pro outro lado, ó. Vou passar aqui. Aí, quando chegar aqui, desse lado, a gente também dá o nozinho. É dessa mesma maneira. Mesmo se você estiver passando algum cordão, cordão, cordinha, vai ser da mesma maneira. Ó. Cheguei aqui. Aí, eu pego junto aqui, ponta com ponta. E faço um nozinho bem na pontinha. Ó. Um nozinho bem na pontinha. Porque aí, ó. Quando a gente for fechar, vai fazer assim e ele já fecha. Aí, ó. Pra gente fechar a nossa recobag, eu faço assim, ó. Dobro. Aqui. Eu vou enfiar tudo aqui dentro. Tá? Vou enfiando assim, ó. Tá vendo? Enfio todo o tecido aqui dentro. Coloco tudo aqui. Aí, eu pego os dois nozinhos, ó. E puxo. Tá vendo? Aí, eu vou ter isso aqui. Se você quiser, também pode guardar a alça aqui dentro, tá? Aí, tem que fazer assim, ó. Pega a alça. Dobra ela aqui. Tá vendo? Porque com a alça ele fica mais apertadinho. Mas, dá também. Ó. E vai puxar aqui, ó. De cada lado. Tá vendo? Ó. Nossa recobag fica guardadinha aqui dentro. Olha que bacana. Aí, pode carregar na bolsa aqui com a fita, ó. Ou o cordão que você estiver utilizando. Pode fazer um laço, ó. Faz um lacinho pra guardar ou carregar na bolsa. E quando for usar, é só desmanchar o laço. Abrir aqui o bolsinho, ó. E retirar a ecobag aqui de dentro. Olha que bacana. Fácil de fazer. Você vai gastar pouco material. E é uma peça aí que você pode fazer pra vender ou pra presentear. É uma peça muito, muito útil. Gente, espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Todos os materiais que a gente utilizou nessa aula, você encontra na minha loja. O link tá aqui na descrição. Visitem, porque tem muita coisa bacana. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve pra você não perder nenhum passo a passo. Um beijo e até a próxima aula.